Muito bem, pessoal, estamos aqui mais uma vez com o nosso amigo Charles Witts e o Marcos Corrêa para a gente falar para vocês uma coisa muito importante, um tema muito procurado para vocês, como conseguir aí na faixa de mil reais por mês com fundos imobiliários. Será que é possível? Será que é muito difícil? Será que é inatingível? Vamos ver como é que a gente pode chegar a essa conclusão. Charles, a dúvida sempre que as pessoas levantam é, será que é possível conseguir esse rendimento? Quanto que eu preciso? Então o primeiro ponto que a gente tem que chegar é num valor e numa taxa. A gente já sabe os mil reais. Eu fiz aqui umas simulações e normalmente dentro do cenário base hoje de fundos imobiliários, vai depender da carteira e isso a gente vai falar um pouquinho aqui. Mas se você tiver aí entre 140 e 150 mil reais, é perfeitamente possível você montar uma carteira diversificada e conseguir aí os seus mil reais por mês. Concorda, Charles? Primeiro de tudo, professor, já tumultuando aqui o vídeo, a gente pode falar do valor de 100 mil e tal, mas o primeiro recado pessoal é o seguinte, comece, né, professor? Porque muita gente quer chegar no mil e não abriu a conta na corretora ainda. Vejo até algumas pessoas, eu já sentei em eventos, conversando com algumas pessoas sobre fundos imobiliários, a pessoa, mas paga só isso, paga tudo isso, paga não sei o que, e a pessoa não começa, né, professor? Então, pra chegar no mil, eu acho que o primeiro movimento é o 50 reais, 100 reais, ela começar, que é muito difícil. Eu não encontrei nenhum investidor ainda, eu já encontrei de cripto, de ações, de tudo, mas eu nunca encontrei um investidor, pode até a pessoa deixar aqui nos comentários se quiser, que entrou no mercado de fundos imobiliários, começou a receber dividendos e saiu do mercado de fundos imobiliários. Ah, não, eu investia, mas um ex-investidor de fundos imobiliários, eu não encontro, porque depois que a pessoa começa, ela continua, né? Então, só pra tumultuar aqui, eu acho que essa é a coisa do começar, né? É um vício do bem, né, Marcos Correio? Exatamente, somos todos contagiados aqui. Ô, Marcos, você acha que esse valor de 140, 150 mil reais é um bom número? Ou seja, se a pessoa colocar como meta chegar nesse valor, automaticamente você pode, com uma carteira bem diversificada, com o cenário base de hoje dos fundos imobiliários, chegar nesse mil reais por mês, certo? Com certeza, ainda mais quando a gente pensa que o investimento é algo gradativo, você não vai simplesmente ir lá e soltar 150 mil reais de uma vez, de um dia pro outro. É uma coisa que você vai construindo, aporte a aporte, de 50, 50, 100, 100, enfim, o que for a sua realidade, você vai lá gradativamente investindo e você chega, sim, com consistência nesses valores. Exatamente, eu acho que é muito importante as pessoas entenderem. Ô, Charles, mas eu acho que você tocou num ponto muito sensível, e eu vejo muitas pessoas, às vezes, não parando de investir, mas desanimando, porque começou, aí tá entrando uns centavinhos, depois entra cinco reais, dez reais, e ela entende que este valor não resolve a vida dela, mas ela também não entende que o juro composto é que vai, de fato, no longo prazo, ajustar essa sensação de que não está funcionando, correto? Vamos lá, eu já fiz algumas simulações, eu sei que vocês já fizeram também, de gráficos, depois a gente pode deixar alguma planilha aqui pro pessoal olhar, aprender, mas, normalmente, nos primeiros meses ou nos primeiros anos, você vê uma mudança ali muito tena, uma linhazinha assim e tal. Depois, por exemplo, de dez anos, doze anos, dá uma imbicada pro alto quando você reinveste os dividendos, que é uma coisa, assim, impressionante. Muda muito, né, professor? Muda muito. E aí, você começa a acumular em um ano, dois anos, que você acumulava em cinco. Por isso que eu falo, o grande ponto é você conseguir começar e ter a paciência, a disciplina de continuar. Marcos, e por que esse mil reais? Por que nós estamos fazendo esse vídeo com o título de mil reais? Porque mil reais é um valor próximo de um salário mínimo, é um número, eu acho que é um divisor de águas, ele vira quatro dígitos, as pessoas se empolgam mais. Então, tê-lo como alvo, e assim entra, né? Eu acho que pra você chegar num volume maior, você tem que ir vencendo as metas de curto prazo, né? Então, eu acho que é um número emblemático e que faz diferença, correto, Marcos? Com certeza. Eu acho que você falou um ponto muito importante, onde as pessoas vão, muitas vezes, com sede ao pote e já pensar, quero o meu primeiro milhão, quero ganhar 10 mil por mês. Aí, quando começa naqueles cinco reais, naqueles 10 reais, você fala, putz, de 10 reais pra chegar em 10 mil, eu não vou chegar lá muito cedo. Mas quando você tem essas menores, essas metas menores, quando você quebra em várias metas e vai atingindo cada uma delas, é muito mais fácil, é muito mais palpável, e você aí sim consegue enxergar você chegando lá nos 10 mil, por exemplo, em algum momento. Então, eu acho essa virada dos três pra quatro ditos muito importante. É, e lembrando que dois terços hoje das pessoas que investem em fundo imobiliário tem nessa faixa de 50 a 100 mil reais, certo? Ó, eu fiz uma coisa muito simples, só pra gente encerrar o vídeo aqui, é muito simples, todo mundo pode fazer em casa. Eu não quis sofisticar, não quis colocar nada, assim, de muito exorbitante pra você mesmo fazer em casa. É uma tabelinha a mais simples possível. O título do vídeo é justamente conseguir esses mil reais, aqui é uma taxa de FIIs que a gente acredita que seja razoável, e aqui é o volume que você vai atingir. Então, esse volume nada mais é do que esse valor dividido por esse. Então, vamos lá, pra você chegar nos mil reais com uma taxa de fundo imobiliário da 0,60, você vai precisar de 166 mil. Se você colocar 0,65, 153 mil. Se você colocar 0,70, 142, 0,75, 133 e por aí vai. A gente entende que entre 0,65 e 0,70 é um bom número. Então, entre 140 e poucos mil e 150 mil, você possivelmente já vai conseguir ter os seus primeiros mil reais de renda. Parece muito? Parece muito. Pra quem tá começando, parece muito. Mas se você olhar, não chega nem aí a 30, 40% de um apartamento, dois quartos e uma capital. É perfeitamente realizável pra grande maioria das pessoas. Uma tabelinha muito simples que pode dar força pra vocês continuarem. Correto? É isso aí. Posso só deixar uma última mensagem aqui? Que não basta só você bater a meta de mil reais, você tem que sustentar essa meta. Você tem que montar uma carteira diversificada onde você tenha sustentabilidade no seu resultado. Não adianta se enfiar seu dinheiro naqueles 1% ao mês, 2%, 3% ao mês, pra depois cair tudo e você regredir tudo de novo. Então, tem que ter sustentabilidade também. O Marcos tocou num ponto importante, antes de eu passar pro Charles daqui, que às vezes as pessoas falam, não, mas se eu colocar 1%, eu acelero muito. E 1% ao mês, 1.1, normalmente é fundo de papéis, mais fundos, mais risco, etc. Nada contra, só que você está direcionado num risco que, se for sistêmico, pode te atingir. Então, se você tem um risco de crédito, se você tem um problema mais específico no crédito, e você não tem um pouco de tijolo na sua carteira, você pode ser mais impactado no patrimônio. Então, muito cuidado. Aqui a gente defende essa tese. Por que a gente coloca 0,65, 0,70? Já pensando num meia mussarela, meia calabresa, né? Um pouco de tijolo, um pouco de papel. Certo, Charles? Certíssimo. E o que eu estava tentando falar, é que eu acho importantíssimo a questão de você... Ah, eu não vou conseguir ganhar mil, por exemplo. Tem alguém assistindo a gente que está pensando, isso está muito fora da minha realidade. Tá bom. E investir para ganhar 10 reais todo mês de dividendos? Está dentro da realidade? Então, começa nessa realidade. E 100 reais, está dentro da realidade? Está dentro da realidade. Então, começa para ganhar 100 reais. Mas projetos mil, né, professor? Tipo assim, a minha meta é mil. Então, já vou começar aqui com 10, investe, vai trabalhando, que aí você vai até tentar acelerar esse processo. Mas começa logo, né, professor? Não fica esperando o mil ali. Ah, então, quando eu tiver 100 mil, eu vou investir. Não faça isso, né, professor? É todos os livros aí de liderança, gestão de pessoas, tudo que envolve comportamento humano fala para você ir fatiando as suas metas, né? Você tem que ter um sonho maior, mas você tem que fatiar isso em metas, né? As pessoas querem chegar no sonho direto. Por isso que a fila da loteria está lotada, porque a pessoa quer sair do zero para os 200 milhões, né? Então, ela não quer ir ganhando posição. Então, a gente tem que entender que tudo na vida. Uma empresa é assim, um negócio é assim, um relacionamento é assim, a sua carreira é assim. Então, não adianta, você não sai do ponto zero e chega como um especialista, um médico cirurgião especialista da noite para o dia. Você tem todas as etapas. E são as microetapas também. Desde passar numa prova, desde conseguir uma posição no seu trabalho. E no mundo dos investimentos é a mesma coisa. Como o Charles bem pontuou, os 10, os 20, os 100, os 150, os 200. E aí você vai naturalmente entendendo que aquilo é atingível. O que não podemos, e aqui eu concluo o vídeo, é tentar passar para vocês que isso é inatingível. Pelo contrário, é perfeitamente execuível. Certo? Certo. Perfeito. Muito bem. Então, eu queria agradecer a vocês. Obrigado, Charles, economista sincero. E Marcos Correia, meu grande amigo aqui que nos ajuda no dia a dia dos fundos imobiliários. Valeu? Até a próxima. Valeu. Tchau.